Fala galera, que curte e acompanha o canal Portal do Construtor Construindo Fácil, beleza, beleza? Galera, hoje nós estamos aqui na cidade de Manhuaçu, galera da KSM, a Katiel está ali atrás, o Igor está ali com o cliente Nós viemos fazer uma visita especial a esse cliente, ele solicitou uma visita técnica, certo? Viemos passar aqui praticamente um dia com ele, fazendo uma vistoria na obra dele Nós somos responsáveis por alguns dos projetos que ele utilizou para executar a obra E aí surgiram algumas dúvidas, ele ficou com algum medo, surgiu um medo relacionado à questão de estrutura E aí ele nos fez esse convite para que nós viéssemos aqui prestar essa assessoria a ele E aí nós combinamos e hoje, dia de sábado, nós estamos aqui para poder estar prestando aí então Essa consultoria, essa assessoria a ele, na área estrutural, viemos ver se a obra está dentro dos conformes Se foi executada da forma correta, certo? Então nós já fizemos essa vistoria, já fizemos, já demos o aval para ele, já demos os pareceres E aí agora, a gente está aproveitando aqui para estar fazendo esse vídeo Para mostrar essa obra para vocês Pensa na obra bacana, uma obra top, galera, bem feita O pedreiro que executou a obra, nunca tinha lidado com tijolo ecológico Mas assim, o camarada é top, tá? Um pedreiro assim, um excelente profissional Eu estou encantado assim com o trabalho do rapaz, né? Estou encantado com a precisão da execução da obra E aí eu vou virar a câmera e eu vou mostrar para vocês aí mais de perto De forma mais detalhada essa obra, eu vou dar uma passeada por ela para vocês verem A beleza dessa obra aqui e da forma que ela foi executada Mas antes de eu virar a câmera, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal Se inscreve aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário E não esquece de ativar o sininho para receber as notificações referente aos vídeos que a gente tem postado, beleza? Então é isso aí, vamos deixar de conversa e vamos ao que interessa Vamos lá, galera, vamos fazer um tour por essa obra aqui Uma obra, como eu já disse no início do vídeo aí, bacana, uma obra sensacional, muito bem feita A gente vai dar uma passeada aqui, tem algumas coisas que tem na obra, mas a gente vai falar sobre isso também Beleza? Porque ele ainda está indo em construção e está em fase de acabamento Aí o Igor está aqui, esse aqui é o Fábio, que é o nosso cliente de projeto E aí pessoal, prazer Lá do canal também inscrito Eu era fã desse cara aqui Quando eu resolvi conhecer, liguei E a gente está fazendo essa casa aí Pois é, e nós prestamos essa assistência para ele Fizemos o projeto de modulação O Igor está aqui, que auxiliou Fizemos o projeto estrutural depois Ele pediu um auxílio aí Então, e agora ele estava com uma dúvida Porque estava acontecendo algumas coisas Eu modifiquei o projeto também, né? É, e aí ele acabou aí, como ele disse, ele acabou modificando o projeto E aí aconteceram algumas coisas que ele acabou ficando aí com certo medo Na verdade não ele, né? Mas acabaram colocando medo nele Devido a não ter o conhecimento relacionado ao produto A resistência, a questão de execução da obra Então alguns profissionais vieram fazer um serviço aqui Acabaram colocando esse medo E aí ele ficou com essa dúvida Por isso que ele nos solicitou a presença aqui Para que nós pudéssemos dar esse aval para ele Para que ele ficasse tranquilo Então nós já fizemos aí as vistorias Já falamos para ele tudo o que precisava fazer Já garantimos para ele que a obra dele está excelente Está uma obra muito bacana, muito bem feita Certo? Então eu vou dar uma passeada aqui para vocês verem Vamos lá É a primeira fachada, a parte frontal Isso aqui, está vendo aqui, gente? Esses metalons aqui Isso aqui ele colocou como reforço Como ele não tinha chamado a gente ainda Para poder vir aqui na obra Ele já vira feita Meu erro foi isso, Edi Meu erro foi achar que está resolvendo Para depois chamar, mas na verdade É o reforço que ficou aí e vai ficar decorativo Sim, sim, mas aí Ele já tinha tido essa solução aqui Colocou esses perfis para poder reforçar os vãos Ele ficou com medo do vão estar selando E aí a obra vir, a ruir Mas não tinha essa possibilidade Isso não existia, certo? Mas como ele já fez Agora nós aproveitamos que ele fez isso aqui A Catiely também já deu ideia Nós demos várias ideias para ele E aí isso aqui já vai ficar como O próprio contramarco das portas Aqui depois ele vai dar um acabamento Vai pintar E aí vai ficar bacana O reforço já está aí Então não vai remover Alguns nós já pedimos para ele remover Beleza? Então a parte interna aqui Vamos adentrar Para vocês verem É uma obra bem imponente O comprimento dela 16 metros de parte interna Então são 16 metros de comprimento Mais 4 metros aqui na parte externa da varanda 4 metros na parte externa E a largura aqui são Aqui 4,20 4,20 Temos 4,20 aqui E 3,80 do outro metade da casa Então ó gente 16 metros de comprimento 4,20 metros tem esse vão aqui Onde vai ser uma cozinha Uma sala ali de... Aqui vai ser uma bancada Que é a cozinha Aí a mesa de jantar Já começa vai junto Com a bancada Uma ilha Aí vai vir até aqui Com as cadeiras do lado E aqui a gente vai fazer uma outra Uma salinha pequena Para... Sei lá Para separar Sala de espera, né? A salinha de espera E a sala principal E a sala principal Com a televisão ali embaixo da escada Então ó Então esse espaço Estou a 16 metros Ele distribuiu dessa forma Então um conceito bem aberto É bem aberto mesmo Porque olha o pé direito A altura aqui do pé direito É 6 metros Certo? De pé direito Então olha para vocês verem Que bacana que ficou Certo? Tem bastante coisa Para a gente mostrar Gente eu só vou mostrar Não vou falar muito Sobre esses detalhes Porque senão eu teria que fazer Outro vídeo Certo? Aqui ó Tem uma coluna Que ele fez Nesse vão Para apoiar a laje Então vocês veem Uma coluna muito bem executada Está na dimensão exata Na dimensão correta Ali no fundo Ele acabou colocando Aqui ó Duas colunas De concreto armado Porque ele acabou Recioso Achando que fosse Ceder a laje Mas não havia necessidade Dessas colunas Então uma vez Que elas já estão aqui Ela vai ter como remover Então nós já demos A solução O Katia já deu A solução para ele Ele vai dar um acabamento Aqui Bonitinho E depois vai aplicar Uma resina Vai ficar na cor concreto Mesmo Porque o piso dele Também vai ser Cimentício Certo Aqui embaixo Essa parte aqui Vai ser Uma sala de estar Uma salinha de estar Com êxito Centro no meio Aqui É uma suíte Então ele tem Duas suítes Tem essa suíte Aqui embaixo E tem uma suíte Em cima Que é uma coisa Assim gigantesca Sensacional Então essa parte aqui Diz ele que é Uma previsão futura Quando ele ficar velho Ele vai querer Ficar subindo escada Então ele vai utilizar Essa suíte Aqui de baixo Beleza? Ficou um pouco escura Aí nós já demos Também uma solução Para ele Ele vai abrir Vamos aqui Nessa parte aqui Vai fazer o requadro Com o aço Esse mesmo aço Que ele usou Para fazer as partes De janelas Então ele vai fazer Aqui Vai botar vitroso Aqui Para entrar Claridade Nessas suítes Aqui Beleza? Aí a gente Continua para cá Isso aqui é a suíte Aqui vai ser um Vagarroupa, né? É Aí vai botar Móvel Aqui nessa parte Aí aqui tem um Corredor Um rolo Que vai ter acesso Ao banheiro social E aqui é o quarto Do fininho dele Vai ficar aqui Nessa parte de baixo O menino vai ficar aqui Então aqui É o quarto Inclusive ele não tirou O escoramento ainda Galera Porque ele estava com medo De tirar o escoramento Da laje Falei que eu só vou tirar Depois que ele vai chegar Com receio de sair Então ele esperou A nossa visita aqui Para poder remover O escoramento Da laje Certo? Sabe o que acontece Quer dizer que eu não tenho Aqui na minha cidade Eu procurei Não tem ninguém Né? Os pedreiros conhecem Não tem ninguém Que tinha trabalhado Com esse juro ecológico Ninguém E a fábrica Tem aqui É recente Inclusive Dá o contato Da fábrica Do cara Faz um juro Muito bem feito Mas não tinha ainda Ele estava começando Com a fábrica Então não tinha ninguém Não tinha nenhuma obra Grande A nossa obra dele É a primeira obra grande Acho que vai ser até Um cartão de visitas Para a fábrica dele E é pertinho Aqui a três quilômetros Então por isso Que não tinha Não tem ninguém Que conhece Que tinha a experiência De trabalhar com esse tijolo Então as pessoas Viam aqui fazer Um orçamento de vidro Começavam a me colocar medo E aí eu fui ficando Né? Fui ficando receoso Né, Pá? Deixa para tirar aqui Só quando você quer Chegar Pois é, gente Então vocês veem aí Justamente A falta de conhecimento Né? Leva a gente Às vezes A fazer coisas Que não teria necessidade Certo? Não é a culpa dele Isso aí é justamente Os profissionais Que vão prestar serviços Ao invés de buscar Informação para saber Como proceder Da forma que deve agir Não, já chega E já vai falando Aquilo que às vezes Não deve falar E aí é aquilo O tijolo ecológico Gente, é um produto Sensacional Certo? Você não precisa De muito esforço É como eu disse O pedreiro que fez Essa casa aqui Ele nunca trabalhou Com tijolo ecológico É a primeira vez Mas ele é um profissional Da área da construção civil E executou uma obra Com excelência O alinhamento aqui O nivelamento O capricho da execução Né? Foi bem grande Certo? Inclusive ele falou Da fábrica Depois se houver A possibilidade Nós vamos passar lá Como nós estamos aí Com algumas séries Mostrando vídeos De algumas fábricas Então nós vamos aproveitar Se ele permitir Nós vamos fazer uma visita A fábrica dele Vamos filmar também lá E vamos postar Depois para vocês Mandar um abraço Para o Lucas E para o Sr. Volta Que foram os pedreiros Os caras são sensacionais Nota mil Lucas e Volta Aí, ó Já deixou Já deixou até o contato Aqui dos profissionais Você que era aqui Da região de Minas Gerais Manhumaçu Manhumirim Essa região aqui Próxima a essas cidades Se você quiser construir Reduto São esses caras aí Lucas e Volta São os caras Que vão construir Para você Com tijolo ecológico Com excelência Beleza? Agora A coisa mais top Dessa obra, gente É isso aqui, ó Olha aqui Essa escada Essa escada Ficou sensacional, galera Como vocês viram A escada Ficou flutuante Não tem Se você for olhar Você vai perguntar Cadê o apoio Dessa escada Não tem, gente É uma escada Feita em balanço Certo? Então, ela foi reforçada Na parte de cima Na laje Foi feita As armações negativas Então, fez o balanço Da escada A parte aqui, ó Dos degraus Ela foi Engastada Na parede Do tijolo Aqui foi cortado O tijolo E foi feito Engastamento Certo? Então, ou seja É uma escada Só aqui embaixo, ó Que ela teve Apoio Na parte de baixo Da escada Que tem aquelas Duas paredinhas De apoio ali Mas Não tem Questão de referência estrutural Porque ela está Engastada lá na parede Está engastada aqui No chão, ó Então, ela subiu Fez o L ali O patamar E continuou E aí nós vamos subir Nessa escada Só para vocês verem A resistência Que essa escada tem Certo? Nós vamos subir Os três juntos Aqui de uma vez Tá? Ficaria todo mundo Então, ó É uma escada Que ela nem vibra Gente Nem balança Só Uma escada Assim Ficou Está de parabéns Tá? O executor Dessa escada Aqui está de parabéns Estou muito bem feita Foi o seu Walter Que é o pai do Lucas No caso, né? É o cara E aí Aqui nós vamos mostrar A parte de cima Certo? Aqui na parte de cima É É uma suíte Só tem isso Tem uma suíte E aqui nessa região Onde a gente está aqui Vai ser a área Do escritório do Fábio Certo? Então ele vai fazer aqui O lugar dele De ele estudar De ele trabalhar De ele preparar estudo A sala E aqui Um aluno de escudos Eu sou profissional Da área de saúde Do aula Então eu preciso Fico muito tempo No computador Então, olha aí Tá aí Fiz o terapeuta Especialista em Tratamento da coluna Tratamento de coluna Já vamos fazendo propaganda Vai lá para o canal E Aqui A suíte Então eu já estava fazendo A parte de cobertura Gente Então as tesouras Já estão todas aqui A parte A parte Da Desse lado aqui Já montaram todas E agora já está tudo pronta Para montar Aqui no Onde vai ficar O pé direito alto Certo? E aí ele estava com essa dúvida Porque as paredes Algumas paredes Estavam balançando É verdade Mas por que Essas paredes Estavam balançando? Gente Devido ao comprimento Afinal de contas Quer ver? Aqui São 16 metros De paredes De comprimento Por 6 metros De altura E ela não tem Nada ainda Travando ela Certo? Então Acabou que Houve esse receio Do profissional Que vai fazer o telhado Por exemplo Porque a parede Estava balançando E ficou com medo E ele sugeriu Vários tipos de reforços Que na verdade Não havia necessidade Mas uma vez Que já está feito A gente não vai remover A gente só Redecou Ele vai utilizar Como Decorativo Vai inserir Que era um delas Vai pintar de preto Depois Vai dar o acabamento Necessário E vai ficar bacana Tá? Então assim Está uma obra sensacional O tijolinho Certo? Tem uma qualidade Também excelente Nós vimos aqui Analisamos os tijolos Então também Tudo isso Proporcionou A beleza Dessa obra Certo? E aí nós vamos descer O Catia vai dar Uma passada em volta Da obra aí Mostrar para vocês Esse paredão Aqui de frente Aqui no fundo O paredão de lateral Para vocês verem Dê para ter noção Do tamanho do quarto Aqui Catia A vista que a gente tem aqui Tem uma vista muito legal E deve sair por aqui A vista do pito da bandeira A silhueta do pito da bandeira Porque a direção Está coberta pelas nuvens Mas é uma vista muito legal Aí galera O Fabio já saiu Para sair no YouTube Também É lógico É professor Está acostumado Nós temos um canal SOSR D.R.Fabio A gente tem um canal Lá Como é que eu não falo de novo Doutor Fabio Mendes Ozonioterapia Tem um canal no YouTube Lá Aí galera Depois nós vamos Colocar aqui embaixo Aqui inscrito Para vocês Irem lá no canal dele E também Se inscrever lá Daquela curtida Nos vídeos dele Beleza galera Então agora Nós vamos descer E mostrar A casa aí Pelo lado de fora dela Aqui ó Aqui que é Aqui que é Ela apoiando Nem tremer A laje Da escada Treme Mas aqui ele fez Um reforço Que ele pega De lá Ele veio com as barras De aço De meia Aqui em cima Da laje E aí ele veio com elas Até aqui negativas E depois a ferragem Aqui a armação Da escada Engastou nessa ferragem Aqui Amarrou nessa ferragem E aí fez a caixaria Concretou Por isso que ela tem Essa resistência Se você for fazer Aí na sua obra Não faça de qualquer jeito Não pense que Ah eu posso chegar E fazer Eu vi no vídeo Lá do Ezequiel Não faça Ok Porque quem fez aqui Tem experiência com obra E sabe fazer Se você for fazer Peço o auxílio De um engenheiro Para estar fazendo O cálculo estrutural Para você Para que ele possa Se determinar Da forma correta De fazer É possível é Tá aqui ó Tá feita Mas é preciso Que tenha um profissional Aí qualificado Para acompanhar Essa execução Beleza Então vamos lá Vamos descer Vamos lá Eu tenho que fazer Uma cobertura Com o vídeo Para colocar Em cima Para falar É uma exigência Porque se você for Então eu tenho que fazer Um tempo Da treinação E o que eu Eu tenho que fazer É Se for Treinzinho Passador Vou com a manta Vou com a manta A gente tem que Engasco Exatamente Porque E a manta É uma versão De cheiro Só lá em cima Você vai gastar Eu tenho que fazer Uma versão Por conta de Vem bastante Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Eu tenho que mandar A manta A manta A manta O cara Chega lá A manta Eu tenho que fazer 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 Eu tenho que fazer